Música Vai me chamar o bebê, vai me chamar o bebê, vai me chamar o bebê Só de anjo levo vocês, tá? Ai, 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 que putz Dois, três, vai Eu sou de cara, sou de boa, posturado, calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem balan... Tem roupé, tá balançando, então pega a visor Por mais que ela devole, mas respeita a mina Vou respeitar sua mente, viu? Não é não E o desenho na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita limpeza Vai, vai, vai O grave tá batendo E a rabinha tá balançando O couro tá comendo E o porta quebrou Vai no chão B, vai no chão B 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 Ai, ai, ai E o daia A ré... A ré...